Meu nome é José Luiz Trevisan Kiomento, eu sou engenheiro agrônomo e professor do curso de Agronomia da Universidade de Passo Fundo e a pedido da Escola de Extensão da UPF eu estou aqui para conversar com vocês sobre hortas urbanas. Essa temática tem se destacado nos últimos anos devido à necessidade que as pessoas têm em serem autossuficientes na produção de determinados alimentos, como é o caso das hortaliças. Mas para isso nós precisamos levar em consideração alguns aspectos para poder fazer o planejamento e a instalação dessas hortas urbanas e eu vou destacar para vocês esses aspectos, esses fatores ao longo no decorrer desse vídeo. Um desses aspectos ele engloba a escolha do local onde essa horta será instalada. Então para isso o local deve ter uma luminosidade com uma média de 7 horas de luz diárias e deve ter disponibilidade de água, uma fonte de água que seja de fácil acesso para poder fazer o fornecimento dessa água, desse recurso para as plantas por meio da irrigação. Se a horta for instalada no ambiente externo, o local escolhido ele não deve ser sujeito ao encharcamento ou ao alagamento, porque isso vai prejudicar, vai comprometer o crescimento e o desenvolvimento das hortaliças. E além disso, se o ambiente for externo, ele não deve, a horta não deve ser construída embaixo de árvores, por exemplo, porque isso vai ocasionar o sombreamento dessas hortaliças, dessas plantas e também vai prejudicar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, quando que nós fizemos a instalação ou o planejamento dessas hortas no ambiente interno, nós também devemos levar em consideração que essas plantas fiquem num local que receba luminosidade natural por esse período de 5 a 7 horas diárias. Então isso também é variável em função de cada espécie de hortaliças. Algumas hortaliças demandam uma maior luminosidade, outras uma menor luminosidade. Em termos de água, quando que a planta é mais jovem, ela demanda uma maior frequência de fornecimento de água, mas com menor volume. E conforme a planta vai ficando adulta, vai ficando mais velha, ela demanda uma menor frequência de fornecimento de água, mas num maior volume. Então é importante também nós levarmos em consideração esses aspectos. E além disso, na maioria das vezes, o cultivo dessas hortaliças nesses pequenos espaços, ele é realizado em recipientes. Esses recipientes podem ser garrafas PET, baldes, canos, copos de café, pneus, caixinhas de ovo, enfim, uma série de recipientes podem ser utilizados para fazer o cultivo dessas hortaliças. O que é importante que nós levemos em consideração, independente do tipo de recipiente que for escolhido, é que nós devemos fazer perfurações, furinhos, na parte inferior desse recipiente para permitir a drenagem da água excedente, para que isso não comprometa o desenvolvimento das raízes das plantas, para que as raízes não apodreçam. Então é importante nós planejarmos esses espaços para que ocorra a drenagem da água excedente dentro do recipiente. E além disso, esses recipientes são preenchidos com um meio de crescimento. Então esse meio de crescimento é que ele vai fazer todo o suporte, a sustentação dessa hortaliça. E esse meio de crescimento, ele tem que ter disponibilidade de nutrientes, então também disponibilidade de água, para que o crescimento, o desenvolvimento da hortaliça seja atingido da melhor forma possível. Em termos de nutrientes, nós podemos fazer o fornecimento desses nutrientes que são considerados elementos essenciais para as plantas completarem o seu desenvolvimento, para as hortaliças se desenvolverem, por meio de fertilizantes químicos ou de fertilizantes naturais. Os fertilizantes químicos, eles são adquiridos em agropecuários, principalmente o que nós chamamos de NPK, que correspondem nitrogênio, fósforo e potássio, respectivamente, ou esses nutrientes podem ser fornecidos de uma forma natural por meio da compostagem de resíduos vegetais. Então nós, após escolhermos o recipiente e preenchermos ele com um meio de crescimento, nós precisamos fazer o fornecimento desses nutrientes para as plantas de água e de nutrientes, sempre em um ambiente que tenha luminosidade. Esse meio de crescimento que nós vamos utilizar pode ser o solo ou pode ser um substrato. O solo, de preferência, nós devemos optar por materiais que têm uma boa disponibilidade de compostos orgânicos, de folhagens já de compostos. Isso vai ajudar no fornecimento de nutrientes já de uma forma mais natural para a planta. E, além disso, o que nós chamamos também de terra preta de índio, são solos que são escolhidos, terra escolhida. Tem uma maior disponibilidade desses nutrientes e também tem uma gama de micro-organismos, de fungos e de bactérias, que são benéficos para essas hortaliças. Então esses micro-organismos, eles podem ajudar o desenvolvimento das hortaliças e assim nós podemos utilizar menos fertilizantes e talvez um menor fornecimento de água, por exemplo. Quando nós utilizamos o substrato como meio de crescimento, como a maioria desses materiais são inertes em termos de nutrientes, nós precisamos fazer o fornecimento via fertilizantes. Então esses fertilizantes, eles podem ser comprados em agropecuários ou nessas lojas referentes ao setor agrícola. E eles podem ser comprados na forma já de uma solução nutritiva. Então é um líquido e já tem a especificação da quantidade que se utiliza, como que faz o fornecimento desses nutrientes. Ou nós podemos comprar esses nutrientes por meio de sal, de um sal e fazer em casa o preparo dessa solução nutritiva e depois fazer o fornecimento para as plantas. E além disso, pensando na escolha das hortaliças, nós vamos fazer o estabelecimento, o plantio delas, com base nas suas exigências climáticas. Então existem hortaliças que elas preferem temperaturas mais baixas e existem hortaliças que elas preferem temperaturas mais altas. Por exemplo, cebolinha, almeirão, as couves, o morangueiro, a salsinha, são hortaliças que são cultivadas no outono e no inverno. E abóboras, tomateiro, pimentão, berinjela, pepino, batata, são hortaliças que elas são cultivadas na primavera e no verão. E existem hortaliças que elas são cultivadas nas quatro estações e um exemplo clássico disso corresponde à alface. Mas o que também nós devemos levar em consideração são os manejos que nós vamos realizar e os tratos culturais para que essas hortaliças, depois de cultivadas, depois de escolhida a espécie, para que elas consigam crescer e se desenvolver da melhor forma possível. Então, esses tratos culturais, eles englobam, por exemplo, os cuidados diários com pragas, com doenças. Nós podemos optar pela aquisição de produtos naturais, de óleos essenciais, de extratos de plantas, de fungos e bactérias que façam a proteção dessas hortaliças contra o ataque de pragas e de doenças. Então, isso é bem importante considerando um manejo que leve em consonância a sustentabilidade desse local de cultivo para potencializar o desenvolvimento dessas hortaliças e para que no final desse ciclo, essas hortaliças possam ser consumidas na sua melhor qualidade e isso possa trazer benefícios para quem vai consumir ela. Então, a gente busca ou utiliza esse sistema de cultivo de hortaliças, de hortas em pequenos espaços para que essas hortaliças, elas tenham uma atividade promotora à saúde. Então, esses aspectos, eles estão sendo bastante levados em consideração por todo o mercado consumidor e para quem também produz as suas próprias hortaliças para que além de nos alimentarmos e de suprir as nossas necessidades nutricionais para que o consumo dessas hortaliças nos beneficie de alguma outra forma. Então, como por exemplo, considerando essa atividade promotora à saúde. Muito obrigado pela atenção de vocês.